olá pessoal do youtube, eu tô bago, olha lá no fundão azul, tem que ver conhecer também, a Danilo tá nem vi, eu tô bago, olha que legal muito legal aqui, só tem brinquedo radical aqui, muito legal mesmo, olha que vem conhecer, dá uma escorregada, olha lá, pessoal, pode lá escorregar lá, olha que coisa não que dá hora, muito boa né, conhecer aqui né muito legal, olha, tudo bem, olha o que quer, coisa bem, essa aqui, a gente tem que ver com o caminho, e isso é o tanto do varense, eu tô de isso, olha lá, eu vou pagar com água, vai te pesquisar com as pessoas, olha lá, eu tô indo agora, olha lá o dia passado do youtube, tudo bom com vocês, é o cara, mas eu sou do varense, olha, olha o que eu tô do água aí, olha o que eu tô do varense, beleza esse aqui é o aberto, esse aqui é o maior prático de água quinto do mundo, olha aqui na Arizona, tá baga, água, torredeira Tá ligado muito a mão que eu sonho a soltar, mas viu? Muito bom mesmo, beleza?